Calma, irmãos. Pode ir com calma. Pode ir com calma. Arrasar na lenha, ficou. Saudações, amigos. Missão Cacará. Estou aqui terminando uma corrida que eu faço diariamente, na frequência que eu posso quando dá diariamente. E vou começar agora uma reportagem sobre desmatamento, mostrar os lugares que eu encontrei nos satélites, onde estão se destruindo Mata Atlântica, do Cerrado. Minas Gerais já é o quarto pior estado em nível de desmatamento total. Isso contando Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, tudo. Eu estou aqui agora, parece que eu estou no mato, mas eu estou no limiar, olha lá. Está vendo? Olha o limiar. É o lugar que eu me encontro aqui mais perto, que eu mais gosto. E que me dá mais ânimo para encarar essas coisas. Porque chegando lá, com certeza nós vamos encontrar árvores no chão, uma vegetação que nunca mais crescerá novamente. Certamente ali será transformada em pasto, ou a vegetação em carvão, ou plantações que não foram licenciadas. Tudo ilegal, tudo fora de ordem. E é uma indústria realmente, porque até caminhões e escavadeiras a gente encontra nesse tipo de coisa. Então, há um grau de risco nisso. Já encontrei por vezes as pessoas fazendo o desmatamento quando a gente chega no lugar, com suas motosserras. E se eles se sentem aquados, podem sentir que a gente é uma ameaça e a coisa escalonar. Mas, a gente vai lá mostrar e você vem comigo. Veja aí. Essa área aqui em Esmeraldas, ela é bem também um diagnóstico do que acontece nessa região. Então, não são grandes áreas devastadas, mas um conjunto de pequenas áreas onde os proprietários vão cortando de dentro para fora. E você vai vendo. Aqui nós estamos em 2019. Aí, olha só. Vai pulando. 2021. Fevereiro. Olha só. De repente já abre um rombo. De repente já abre uma estrada. Essa estrada ali que é com a estrada. Ou seja, quem passa por aqui não consegue enxergar o que está acontecendo. E nisso, de dentro para fora, os madeireiros vão agindo e escoando para cá. E o que a gente tem hoje é isso. Uma área degradada que vai emendando os pastos. Não sei se era essa a vontade dele. Não sei se isso aqui virou carvão. Mas são possibilidades. São coisas que ocorrem geralmente, infelizmente. E é o que a minha reportagem quer denunciar sempre. E é o que a gente tem que ver. vê pelo satélite, uma floresta vigorosa, uma floresta que você vê até as espécies aqui, tem várias espécies que dá para você conseguir identificar, então a floresta é muito bonita, mas quando o tempo vai passando você vai vendo que ela foi sofrendo algumas agressões e é assim que eu procuro para mostrar como que a cobertura vegetal vai sendo exaurida aos poucos e olha aqui o ponto que chegamos, é um ponto que não é de brincadeira, de uma hora para outra é muito rápido e com toda a força, olha ali, carreta, está vendo aqui? Carreta, caminhão, escavadeira, as árvores todas no chão, as sombras delas todas aqui, então é assim que eu faço o meu rastreamento para fazer as minhas reportagens sobre as agressões e ficou assim hoje, como a gente vai poder ver pelo drone. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.